Aos 39 anos, Sheila Taomina é uma das mais velhas atletas a competir em Pequim, a quarta vez que defende as cores americanas. Quando me disseram que ninguém antes tinha disputado três modalidades diferentes, mantive meu interesse vivo. Isso mesmo, Sheila vai ser a primeira atleta a disputar três tipos de esporte em Jogos Olímpicos. Tudo começou em 96, no revezamento 4x200. Ela nadou na equipe que conquistou o ouro e ainda bateu o recorde mundial. Quatro anos depois, Sheila seria a sexta colocada, só que no triatlo de Sidney. Prova em que chegou em 23ª em Atenas 2004. Agora em Pequim, o desafio é o pentátolo. O pentátolo tem cinco provas diferentes em um mesmo dia. É baseado na dificuldade que o mensageiro teria para chegar ao destino durante a guerra. O pentátolo começa com a prova de tiro durante 20 minutos. Em seguida, todos os competidores se enfrentam na esgrima. No terceiro desafio, o atleta tem de nadar 200 metros. Sou mais forte na natação. É o esporte que faço há mais de 30 anos. A competição ainda tem prova de hipismo, onde o atleta tem de pular obstáculos. Logo depois, vem a corrida. São 3 mil metros. Uma verdadeira prova de resistência. Não, 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 não Tchau, tchau.